O Conselho da Comunidade se reuniu com autoridades e lideranças civis e militares no auditório do 21º Batalhão de Polícia Militar para fazer uma prestação de contas dos investimentos realizados na área de segurança pública nos últimos meses em Francisco Beltrão. O Conselho conseguiu através de projetos e ações em torno de R$ 370 mil, como você falou. Parte desses valores estão destinados a ações com os detentos que, em contrapartida, a gente consegue parte desses valores também para reverter a comunidade em projetos em combate à criminalidade. Um dos investimentos realizados pelo Conselho foi a aquisição de dois cães farejadores para atuarem com as equipes da Polícia Militar no combate às drogas. O investimento nos dois animais foi de R$ 36 mil e eles já estão atuando há alguns meses. Na sexta-feira, eles foram oficialmente apresentados. Uma apresentação demonstrou o trabalho dos animais com os policiais.